O artigo para essa carta de conjuntura trata da crise financeira do Rio Grande do Sul. São três os componentes da crise financeira. O primeiro componente é o componente de longo prazo, que é representado pelo nível da dívida pública do Rio Grande do Sul, que em abril de 2015 totalizou R$ 62 bilhões. Esse elevado nível de dívida implica em um elevado também nível de serviço da dívida, que em 2014 totalizou R$ 3,3 bilhões. O segundo componente é o componente de médio prazo. Esse componente é representado pela deterioração fiscal da política fiscal do Rio Grande do Sul ao longo de 2011 a 2014. Nós tivemos déficit orçamentários crescentes e o resultado primário foi decrescente e em 2014 teve um déficit de R$ 469 milhões em 2014. Isso implicou em aumento da dívida de R$ 15 bilhões no período de 2010 a 2014. O terceiro componente é o componente de curto prazo. A arrecadação em termos reais está tendo em queda por conta da recessão econômica pela qual o país está passando. O PIB do Rio Grande do Sul caiu 0,9% no período de janeiro a agosto de 2015. Então, somando esses três componentes, nós temos a crise financeira do Rio Grande do Sul, que se manifesta também através de três sintomas. O primeiro sintoma são os atrasos que o Estado está fazendo para pagamento de fornecedores, salários e credores. O segundo sintoma dessa crise é que o Estado já atingiu todos os limites de financiamento, de endividamento. O limite legal já foi atingido no primeiro quadrimestre. E o segundo e o terceiro sintoma dessa crise são as que as contas públicas não fecham. Esse ano tem um déficit orçamentário e para o ano que vem também estão previstos déficits orçamentários. O que mais pesou para a situação de crise financeira? No nosso ponto de vista, o que mais pesou para essa crise financeira foi a deterioração fiscal que ocorreu de 2011 a 2014. Se o Estado tivesse atingido as metas de superágio primário, a situação das contas públicas do Rio Grande do Sul seriam outras e teriam melhores condições para enfrentar a crise financeira, a crise econômica atual. E aí 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 E aí